Uma caminhonete S10 trafegava pela BR-158 em direção a Pato Branco quando o condutor perdeu o controle e capotou. Não há informações de quais circunstâncias teriam causado o acidente. O corpo de bombeiros foi acionado para a retirada de uma vítima presa no interior do veículo. Ela ficou com diversos ferimentos pelo corpo. O SAMU encaminhou a vítima para a casa hospitalar. A vítima estava sozinha no carro e acabou ficando enclausurada dentro do veículo. Ele se encontrava no banco do passageiro e fizemos os cortes no veículo para retirar a vítima do local. Teve apenas escoriações na cabeça, sem ferimentos com gravidade. Ele não estava falando muito, estava um pouco assustado com o acidente e não nos informou exatamente o que aconteceu no momento. Apenas aqui não foi possível verificar nenhum outro carro, nenhuma outra situação que pudesse ter causado o acidente com ele.